Eu acho que nós temos condições de fazermos a reforma política agora, de imediato, dar uma resposta às ruas, ao sentimento das pessoas em relação a esse posicionamento do Congresso Nacional. Eu defendo uma reforma política, sim, agora esse Congresso não tem condições de fazer essa reforma política. Eu não acredito nisso, é a minha opinião. Seria interessante uma reforma exclusiva, com uma constituinte exclusiva. Será que é preciso você fazer uma constituinte específica para a reforma política, que você pode resolver com propostas de emenda à Constituição? Será que esse é o problema ou a presidente lançou essa ideia como uma atitude diversionista para tirar o foco do problema real que é o transporte coletivo, é a mobilidade urbana, é a saúde e má qualidade, é a corrupção? A senhora presidente da República, numa oportunidade que teve de se conectar com esse sentimento das urnas, ela buscou trazer propostas absolutamente marginais, que não enfrentam os problemas da mobilidade, não enfrentam os problemas da saúde, da educação, da segurança pública. E transfere ao Congresso uma responsabilidade que já era do Congresso Nacional. A senhora presidente da República, ela buscou trazer propostas de emenda à Constituição.